Faltando um boss Olhando pra ele ali, ó Vou direto, não vou nem passar em cidade Tô com porção de HP o suficiente Tô com um buffzinho aqui Que eu acho que vai dar bom Esse daqui, ó Esse daqui é o animal clica Meu Deus, véi Vou deixando aqui Beleza, Jefferson, vai ficar à vontade, mano Obrigado aí pela presença Boa noite, véi, puta que pariu Eu usei a porra do buff, véi Como eu sou burro, véi Eu cliquei no buff, não sei porquê É porque eu ia botar no acesso rápido, sabe Aí eu cliquei na parada, véi Meu Deus, véi Ah, não, mano Eu ia botar no negócio aqui pra poder usar na hora da batalha, véi Meu Deus, mano Tá safe, né, véi Vamos nessa, véi Esse boss aqui parece que vai ser fácil, ó O último boss, mas acho que vai ser fácil Agora eu não sei se vai ser porque eu usei a porra da poção, véi Ela não vai durar até lá, véi Eu não vou sair correndo aqui e não vai durar, não Olha o bicho aí, ó Achei massa o camarão O camarão tinha uma casca, véi Cascudão Caralho, troll demais, hein, véi Trollou de verdade Não é fácil achar essa porção, véi Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí Eu tenho... Eu tenho o que que eu tenho aqui, véi? Tenho eu... Vinho de gabaga? Tenho não Ah, então vamos embora Valeu, Jefferson Obrigadão pela presença, mano Vamos descansar aí É nóis Vamos assim mesmo, véi Vamos testar, véi Se eu consigo matar eles primeiro Vamos testar, véi Vamos testar Custa nada, né? Tô forte, tô... Tô aqui com um buff aqui que vai já acabar Que eu botei na minha arma sem querer Maravilha Eu não sei nem como é que sobe na montanha, véi Vamos ver, vamos ver como é que é, né? Testar aqui Testar Que engraçado, né? Eu sempre... Eu tava querendo deixar essa montanha pro final Quando o começo do game E aí ela ficou literalmente pro final, né? No... No final do game base Bom demais Deixa eu ver como é que sobe aqui nessa bicha Eu acho que é seguindo esse caminho Que tem tipo umas piruetas aí Tipo... Não tenho a mínima ideia, mas deve ser por aqui Mas eu acho que é pra cá, véi Na verdade, eu não sei nem se dá pra subir Não sei Aparentemente não dava pra subir Quando eu testei uma vez Vamos lá Se tem boss lá em cima é porque dá, né? Ah, é aqui, ó Eu acho Os carinha ali Matar eles, ver se eles dão... Pelo menos, se desse esse negócio que eu gastei agora, seria bom Mas é difícil Dar um pano envenenado, pelo menos Deu... É, deu um antídoto Não sei pra que é que eu quero antídoto Ah, dá pra subir mesmo, véi, ó Caraca, que irado, hein Foda Não sei nem o que é que tem aqui, véi Tem ovos aqui Ovos Vou pegar aqui um ovo Tem uma passagem aqui e tem outra ali, né? Aqui deve ter alguma coisa Tem uma ponte aqui Que isso Oxe, que bizarra isso, véi Tem uma caverna aqui O que será isso aqui, véi? Era putaria? Ai Lol, aqui é a entrada Ah, então era aqui que era a terceira entrada, véi Ah Eu não tinha visto essa entrada E eu fiquei me perguntando onde era No começo do jogo No começo do jogo isso aí Uma subida fenomenal Agora eu fico me perguntando O que é que diabos é isso aqui, véi O que é que tem a ver, né? Esses ferros aqui, bizarro Pelo menos tem uma estrutura pra segurar, ó Subindo, hein Chegando, chegando Alto pra caralho Olha só, véi Olha só a altura disso aqui Foda, hein Foda, hein Uma venda véu ali Cadê esse Ez Esse Ez é ali, ó Massa Caraca, mano, tô alto, hein, véi Na moral Eu cheguei Olha o que é que tem aqui em cima Plantinha Eita, que susto, véi Caraca, que desgraçado, véi Esse daqui Isso daqui acho que era pra ser um desafio, né? Quando o cara chegasse aqui no começo Super inseto Tiveria ser um desafio Ó, plantinha Nice Samambai oleosa Maravilhosa Eita, aqui é a espada, ó Espada estragada Enferrujada, mano Pegá-la Pegá-la aí Então, pra você enfrentar o boss E seria onde? Esse boss é aqui? Nem sei onde é, véi Me disseram que era aqui, né? Mas tão me enganando, hein, véi Será que tem que subir mais, véi? Até o pico ali da bicha Você tem que fazer aqui a parada da espada, ó Essa espada Mas esse item aqui Que era os itens que eu tava conseguindo, né? Durante a play E isso aqui E aquela meleca lá Cadê? Aqui, ó Isso aqui Mano, se for errado Eu vou ficar muito puto, hein, véi Ai, graças a Deus Deu certo A estigma Causa arrefecimento e dor Aos inimigos E aumenta o dano Vamos ver essa arma aqui É uma arma de uma mão Bonita, hein? Bonita de verdade Mas como é que entra aqui? Onde é que é o boss mesmo? Mas prefiro me arma, hein? Peguei a estigma E aí, mano? Cadê a entrada do boss? Eu não sei onde é a entrada do boss Deve dizer que é lá dentro da caverna Não deveria ser aqui, não? Vamos ver aqui Bem, eu acho que é só botar a espada na pedra de novo aqui Eu não tô vendo a opção Será que era a outra pedra? Estranho, véi Imaginei que fosse só botar aqui na pedra Tipo a espada de volta, tá ligado? Não tá aparecendo, man A opção Mas diz que é aqui nessa pedra, véi Retorne a espada digna de um rei Acabei de fazer a espada digna de um rei Ah, vou dormir aqui pra ver Dormir, né, mano? Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir e relaxar aqui Era pra sair aqui, né? Estranho, véi Dormir aqui um dia aqui Tô nem vendo, não Enrascada, tô nem vendo, não Vamos ver quem é que vai me enrascar aqui Posca Seu descanso é interrompido Por quem? Que foi, imbecil? Um ladrãozinho, mano Subiu na montanha pra me roubar Olha o outro Apareceu agora, ó Interagi Massa Agora apareceu Tive que dormir pro cara Achar bom aí Ok, deixa eu aproveitar aqui e beber minha água Eu tenho que comer alguma coisa, né? Eu não tenho nada pra comer, mano Tem um pão Tem um ovo também, só que tá cru Mas tá de boa, deu certo Beleza Vamos nessa, mano Vamos botar aqui os buffs Porção do golem, né? Pra matar o cara De rapidax A minha porção aqui Eu perdi Tem um elixir da... Não, eu vou botar isso aqui Pra poder dar uma resistência ao impacto E sei lá o que eu tenho mais aqui pra botar Vou botar isso aqui Porque eu não tenho outro Na minha arma Maravilhosa Eu vou usar meus poderes aqui Vamos nessa, mano Final Boss final Deixei por último aqui O da montanha Cuida É um boss humano, né? Eu sei que ele é um boss humano Um único boss humano Vou tomar o lugar dele, né? Vamos ver se eu mato ele de primeira O nome dele é o Squire Eita porra Que susto, véi Que susto, porra Caramba, já foge mesmo, véi É, ele é fraquinho não Pra você queira é fraquinho Caralho KP, KP Nossa, que mentira, véi Morri, véi Caraca, como assim? Subestimei o cara, man Subestimei o cara, man Subestimei o cara, véi GG total Vamos pra segunda tentativa Será que eu mato esse cara, véi? Esse cara é rápido, viu, véi? Vamos lá É um boss mesmo, né? Se eu queira Ia trolar Bem, dessa vez eu vou Tomar uma porçãozinha Porque o cara realmente é forte Eu vi que ele deu ataque de gelo em mim Eu não tenho porção de resistência ao gelo, cara Se eu soubesse eu tinha usado Eu não pensei que ele fosse tão Menos fraco assim Tão menos fraco Deixa eu tomar aqui uma porçãozinha aqui Do Golem Quer dizer, elixir do guerreiro, né? Ah, eu já tomei, já Tomar aqui uma resistência elemental E tomar isso aqui Porque eu não tenho outra coisa pra tomar Ele aumenta meu dano de raio Que bom Deu certo, ó Eu to com a arma de raio Ele aumenta meu dano de raio Isso é muito bom Cara, o cara desvite sua porra, velho É quase que bizarro Esse ataque, velho, dele é estranho, velho Caramba Deixa eu ver o ataque dele de longe Essa fogo do cão Esse cara, bicho, é covarde, velho Puxa o covarde do caralho Puxa o covarde do caralho Mano, o cara desvia demais, velho Uma raiva Véi, como é que pode? Tô de cara com esse cara aqui O cara correndo A gente é corredor mesmo, velho Também corro, velho Não é só tu, não Se eu não tivesse gastado meu veneno, velho Tava muito mais fácil Nossa, gastei minha coisa, velho Que raiva desse cara, bro Cara, o bicho tá recuperando HP, velho Tá de brincadeira, mano Eu não vou conseguir matar ele Corri Caraca, velho Vou ter que fazer uma porção de... Nossa, velho Tava fácil demais Esse aí Vamos ter que fazer uma porção de envenenamento Porque realmente Dá pra matar ele sem, não Ele recupera HP demais Ele se mexe demais Eu não consigo Travar ele pra matar Impossível Porção de envenenamento Aqui vou eu Infelizmente eu gastei a minha porção de... Se bem que não era porção de Poison, né Mas tá safe Ele é bem fraco contra Poison, cara Se eu tivesse com Poison Dava pra matar ele fácil Eu vou ter que pegar, velho É o jeito Não deu pra ir no boss direto, hein, mano De boa Vamos lá Vamos... Vamos fazer essa porção de Poison Porque eu não sei nem como é que faz Eu, se eu não me engano Eu trouxe comigo a minha estação de alquimia Ok Meu Deus Vou ter que descer a montanha, man Cadê a... Não sei nem cadê a cidade, velho Vamos matar aqui pra chegar na cidade logo Gabagas Ah, eu vou pular aqui, velho Na moral É mais rápido, né Chegar na cidade Crick Ninguém merece ficar andando pra cidade, não, velho Nessa altura do campeonato Ó, direto, mano É bom Melhor do que cavalo, assim Melhor do que Uber Bom demais Caraca Tentei de cara com esse boss, ó O cara é muito rápido, velho É o mais rápido que eu já enfrentei até agora Eu espero que eu saiba fazer a... O Elixir lá do... É... O Everniz, né Apodrecido Você acorda em Cieso Depois de uma longa queda Eu caí direto pra Cieso Tô ligado que eu caí Tô sabendo Bem que esse cara podia vender, né Ele não vende Bem que o alquimista podia vender Fazer alguma coisa na vida dele Marcos Marques Obrigado pelo falo, Marcos Seja bem-vindo aí, mano Tamo aqui matando o último dos boys extra, cara O último dos boys extra Um humano Que acabou de me derrotar Que acabou de me derrotar De maneira muito bizarra Deixa eu ver se eu tenho aqui um verniz Eu não sei fazer isso aí, sei fazer Tem que ter... E o vinho E o vinho, fácil Só que esse daqui não é fácil Onde é que eu vou comprar isso aqui nesse canto Trash demais Se vender vai ser bom Se bem que aqui é a região praiana, né Tem uns cara que vende Umas parada torta aqui Cipá tem O que eu posso... Ok Até me esqueci o que é Deixa eu ver aqui de novo Salve, mano Sempre quis começar esse game com um amigo Tem alguma crítica? Cara Acho que a maior crítica foi O preconceito aqui com o jogo Não, você acha que o jogo não é muito bom Mas ele é muito bom o jogo, cara Crítica mesmo, cara Eu não botaria como crítica, sabe Ele tem uns problemas de qualidade de vida Em relação a, tipo, sei lá Algumas besteiras, sabe Mas Fora isso, cara Muito bom o game Eu acho que a dificuldade não é uma crítica Porque Faz parte do game A dificuldade faz parte Ela é intencional, entendeu Não é porque o jogo é difícil Porque foi mal feito, não Ele é difícil porque ele é difícil mesmo Eu me impressionei com a qualidade de Combinações Tipo assim, de build e tal Isso aí é muito massa Eu acho que vale a pena Nesse game aqui, cara Eu tô há muito tempo jogando já Gravando pro YouTube Se quiser dar uma olhada lá Dá uma exclamação no YouTube Que aparece o link aí Comprar esse negócio aqui Pra Pegar uma defesinha Também Vou comprar umas defesas aqui, hein Não vou brincar com esse cara, não Ele não tem o verniz que eu quero, ó Vou pensar aqui, cara Tem muita coisa nesse game, cara Ele é bem complexo Eu achei bacana isso Pra quem gosta de RPG, cara É foda, hein Eu gosto muito Deixa eu pensar aqui, cara O que que eu faço, mano Eu tô aqui no último boss do game Que falta pra me enfrentar O último, último, último É do game base, né Aí depois eu vou jogar a DLC A primeira e a segunda Posso te ajudar? Deixa eu ver aqui, cara Eu queria que você me... Ah, ele tem vinho, ó Massa Ok, o vinho já foi Falta só aquela meleca lá Agora pra me encontrar esse item, velho Vai ser trash, hein, velho É um tentáculo... Um tentáculo bizarro, velho Nossa, eu não sei o que é que tem aqui Vai ser complicado Minha Smoktopod Insieso Minima ideia, velho Eu vou ter que olhar na... Na net E ver se eu tenho um canto mais fácil de encontrar Porque senão eu vou ter que voltar lá pra... Pra se quebrar, dá pra comprar Deixa eu ver aqui o que eu vou pôr aqui Carnezinha É... Ok Alquimistazinha bem podia vender, né Minha Smoktopodzinha Não Só tem esses dois caras, velho Não tem nenhum cara que vende aqui na praia, não, será? Pracista Tem esse cara aqui e o ferreiro E esses dois doidão lá É Não tem, cara, ó Deixa eu ir dormir ali Vou olhar aqui Ver se tem algum canto próximo Pra vamos farmar esse item Vai ser muito importante Pra eu matar o boss Cara, aqui na casa da mulher Já tem um baú, né A gente dá um pulinho lá pra ver Se tem alguma coisa que preste Eu sempre esqueço desse baú Lembrei agora Tem um baú por... Ó a mulher aqui, voltou Deixa eu ver aqui Será que ela vai deixar eu pegar um baú, hein? Baúzinho aqui, ó De boas Ai, tá vazio, cara Você tá pra pegar uma vez Troll, hein? Troll demais Opa, é Ok, deixa eu ir dormir Que eu tô morto Quebrado Totalmente sem nada aqui Descansar aqui na minha casinha Eu vou dormir três dias Só pra ver E aí, Newt Seja bem-vindo aí, mano Boa noite Beleza? Como é que tá? Vou dormir aqui três dias Pra ver se esses caras Resetam os itens Pra ver se ele vende O item que eu quero Vai que, né? Vai que vende De boas, mano E aí? O que passa, mano? Jogando o quê? Fazendo o quê da vida? Tô de Boreste Deu Glauber Sumiu total Não sei se tem algum item Que estraga aqui Tem sim Guardar esses itens Que estraga, cara Porque eu não quero Que estrague, né? E se eu no Pair of Exile Cara, eu achei massa Pair of Exile Mas eu enjoei de jogar, ó Eu joguei bem muito Faz tempo Hoje em dia Deve estar bem diferente Da época que eu joguei Joguei e enjoei Muito grind, mano Grind pesado ali Mas é bom o jogo É gostoso Na verdade Na verdade Eu acho massa Assim Pra fazer a Na história E tal A gameplay, né? Opa Eu sei que agora Parece que tem PVP Mais bem feita E tal Não sei como é Que tá bem, não Beleza Deixa eu ver aqui É Eu vou deixar esses bichos Aqui dentro Pra depois eu pegar Quando eu voltar Ah, eu só dormi um dia Deixa eu dormir três dias Mais dois dias Aqui pra Ver se reseta esse item Doideiro O boss, ó, cara Tô tentando matar aqui O último boss do game Ele não é muito forte, não Mas Como ele é muito rápido Eu preciso de um item Pra deixar minha arma Envenenada E aí eu vou fazer esse item Porque vai ser essencial Só zerando games, cara Então você está igual a mim Bom demais, né, não? Adoro ficar só zerando games Sou viciado Eu tô nesse game aqui Faz um tempo, hein, velho Gamezinho aqui Tá puxando o time aí Tô com uns Se duvidar Eu tô com uns 60 horas já Ainda faltam as duas Da LC pra terminar Mas o game base É bem grande, velho O game base é bem grande Porque aí você começa Bem fraco e tal E aí tem que ficar, né RPG assim Hardcore mesmo Esse aqui Mas já tô bem forte já Tô bem na frente Vamos ver se o alquimista Aqui, esse cara No inventário Vender o item, cara Não vende não Esses bichos são os fuderais É foda Ai, tem o soroboreano, cara Ele pode vender Vender Oh, aí sim, cara Vendeu aqui, ó Nice Ufa, não vou ter que fazer o item Já tá feito É só comprar Graças a Deus E eu vou usar os... Ai, não Eu não posso usar os dois Eu posso Deixa eu ver Não, eu posso não Mas eu posso usar um Depois o outro Esse daqui dá dano na porrada E esse daqui dá dano Ao redor do tempo Pelo tempo, né Que é melhor Vou lá matar o boss, hein Tentar, né Tentar pela segunda vez Quer dizer Pela terceira vez Na verdade Ok Vamos lá no boss de novo GG Dessa vez Eu vou entrar bufado, hein Tô puto aqui com aquele boss Bufado é o talo Ah, eu tô maluco aqui Uma porção de estamina Bebei aqui uma água Eu acho que eu consigo Chegar com essa estamina Até a montanha E chegar lá Eu nem preciso usar outra Nossa, que escuro, hein O boss em cima Daquela montanha Vou diretão pra lá Sozinho Bora, minha filha Você me ajuda Cara, que escuridão total Cadê a lua Tô vendo nada Tá ligado essa lanterna, mano? Tá Lanterna, velho Mano, essas lanternas, velho Nossa Não ilumina nada, velho Que agonia Ai, que susto Ficou que ela já tinha ido embora A Yena Vamos ver se ela aguenta aqui A corrida Vamos sorar o Borena aqui Ih, vou matar a Yena Pra ver o que tem aqui Vamos brincar pra lá Vamos brincar pra lá Vou ter as bichas pra dormir Tem um vendedorzinho aqui, ó O que ele tem de bom Uma chave gigante de ferro Bem que ele podia ter Mais um buff, né? Não tem, não Fuleiragem você, viu? Você é um fuleiro Quando acabar esse jogo Já tem outro em mente? Sim, sim, Newt Eu tenho uma lista de games Que eu vou seguindo, cara É... Eita, quase morri É... De acordo com o que o pessoal compra aí Escreve aí Exclamação GameList Que aparece Aí tem uns jogos Depois desse, né? Que tá na lista Esse daqui foi um jogo Que foi pedido também Pra pedir o game Você pede com o dinheirinho Que você vai ganhando aí Assistindo o canal Tipo os pontos, mano Bora, mano Corre, mano Onde vai entrar Dessa montanha, meu Deus? Acho que eu vou ter que usar Outra poção de estamina Quando chegar lá em cima Fica do lado esquerdo Da lista Assim que tu abre Tem o lado esquerdo Tem assim, ó Jogos É... Próximos jogos, né? Cheguei E aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem será esse boss? É o rei de Auráia? Porque ele fala assim, é um espaço para retornar a espada de um rei Né? Naquela entradazinha onde você bota a espada Aí você vai e coloca a espada e é GG Final Fantasy é top, hein? Final Fantasy é top total, véi Ficou demais Não zerei nenhum aqui no canal Tenho vontade de zerar sequencialmente, né? Primeiro até o, sei lá, até o décimo Ou até onde der Agora é trampo, hein, véi? Primeiro Final Fantasy para você jogar aí mesmo O do Nintendinho, véi É trampo, você sabe onde tem que ir, viu, véi? Tem que seguir um detonado, tá ligado? Já viu o Sword Art Online? Não, nunca vi nenhum jogo do Sword Art, ó Só conheço o anime mesmo Achei bacana o anime Assisti o primeiro Beleza, cara, tamo no boss Vamo lá, véi Vamo nessa, vamo lá Deixa eu botar essa poção aqui No acesso rápido bem aqui Essa poção elemental não vai adiantar não, mas Eu vou começar com essa aqui Depois eu vou usar essa aqui Aí parece que ele dá um dano de gelo, né? Então eu comprei duas aqui Pra usar durante a batalha Ou talvez estamina Não sei Vou tomar um chazinho aqui de Vigor Vamo comer aqui uma vida Suor de Fatal Bullet é top Cara, não conheço, ó Vou dar uma olhada É bom? É tipo o quê? Com essa poçãozinha aqui Pra recuperar um pinho de HP Vamo lá Tomar poção amarela Me bufar Dá pra zerar ele? Massa Gosto do jogo e dá pra zerar, véi Vou tomar isso aqui Vamo nessa Vamo me bufar, véi Tô nem vendo não Vamo nessa Pelo menos dessa vez eu tenho um furo, hein? Resistência aqui Fogo, gelo Era pra não ter feito a poção da brumas, cara Vacilei, ó Pra poder combar aqui E estabilidade Essa daqui Impacto Ele é só pra zerar mesmo Massa Botar essa daqui Comida já foi Estamina já foi Beber água E vamo nessa Tô sem nenhum buff de vida Mas tem problema, não Último boss Tentativa 3, cara Tentativa 3, mano Espero que seja a tentativa certa Acho que vai dar bom Eu só perdi naquela hora Porque ele tava se curando, véi Puxar esse crotão, ó Vamo lá, véi Vamo lá, vamo lá, vamo lá, mano Tome, tome Dessa vez eleva Ai, ela tá levando mais dano já Ela tá envenenada, ó Caiu já Não tá mais recuperando Na impacto É o bicho bate também, viu, véi O bicho bate que é uma beleza Preciso de HP, hein Tô queimando, cara Que ridículo Olha só Agora ele vai morrer Tome, 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 tome Uma HPzinha aqui de novo Errou Morreu, vai morrer Toma Ah, véi Bem mais fácil com Bufado é outra coisa, né, bicho GG E o boss O boss squire O que é esse cara, né, véi Esse cara deve ter alguma coisa na lore Doidão aqui O Lame Janis Tem aqui O Janis Tem, ó Lannister Jamie Lannister Lame Janis Eu troquei, pô Caralho Cadê a Cadê o poder? O que é que é isso aqui, véi? Bicho que parece ser um rei, né, véi Na ideia aqui, eu acho Cadê meus itens? Cadê meus itens, mano? Tá ali E é isso daí, cara Conseguimos Esse daqui foi o último boss Que eu matei, cara Do game base GG, cara Talvez eu não bote no vídeo Os boss em sequência, né Vou botar um vídeo só dos boss Vou botar do começo Do mais difícil até o mais fácil Ou então Do mais fácil até o mais difícil E esse daqui eu já peguei Invenção da linha hermética E memória assombrada Iradíssimo GG, cara Vamos nessa Agora Nosso próximo passo, né Voltar pra Cieso, claro Pra deixar Pegar as coisas lá E vamos para Hamarton A primeira DLC do game GG, cara Game base Game base do Old World Finalizado 100% Faltou alguma besteirinha aí E tal Mas Questão de missão Peguei a linha de Levan Finalizei a linha de Levan A missão É E Só para essas Eu vou até voltar andando, mano Que a gente vai fazendo as considerações finais aqui andando Pra montanha Para noroeste, tá E assim Cara, jogo muito bom Ter que fazer essa consideração Ainda não acabou Porque nós temos as DLCs Mas sensacional, cara Desafios aí Muito bons, cara Você tem que fazer muita coisa Pra você ganhar dos bichos, velho É legal Tem que se preparar, tá ligado Massa é isso Tem que se preparar mesmo O cara fica Botando os bofs pra fora aqui, velho Quando o cara toma 500 poções de coisa aqui De buff, né Iradíssimo Aí a gente vai agora É Só para falar Só para dizer o que a gente vai fazer, né Antes de eu Enquanto eu chego na cidade aqui A gente vai ter que falar com o Soroboreano Que é os caras da São tipo os mercadores do game E Eles vão me levar para Sorobore A academia de Sorobore Onde é tipo Talvez a cidade natal deles Sei lá Onde eles se formaram Alguma coisa assim Eles chamam de academia, né E lá É a nossa Primeira DLC do game Os bandidinhos Bandidinho Bandidinho Pode não Pode não E depois fazer os Três Os três Boss De Ramartan Da DLC E depois Para a última DLC E os quatro Boss Finais Cara Tamo Tamo Né Tenho que falar com o Pesar Que estamos perto Mais perto do que longe Do final do game Parece que o game Começou agora, tá ligado Quando eu comecei a enfrentar Esses Boss Doze Boss, velho Esse daqui Foi o décimo segundo Mas é muito foda, velho Muito bom Chegar em Cieso Vou dormir Relaxar minha mente Cieso E aí vou Que lugar é aquele ali, velho Estranho Ué Ah, viajei, ó Eu pensava que ele era o Pináculo, velho Pensei que tinha quebrado o Pináculo Aí não, né Vem, acho que é aqui Noroeste Acho que é pra cá O Farol Deixa eu ver Noroeste Pra cá Até que esse boss Foi dificinho, cara Morri duas vezes pra ele, velho Gostei Ah, de novo, velho Essas Viena não cansa, né É pra dar tchau, tá ligado Tchauzinho E não dropa nada de bom Doze conto aqui pra Fazer caridade Parece o gato guerreiro do Rime Igualzinho, viu Falou de geek Hiena guerreiro do Rime Falou de geek Beleza, mano Boa noite aí Seja bem-vindo Warcatch Ah, tava indo pro caminho certo, hein, mano Porque eu não tava vendo o farol Eu tava ficando preocupado Warcatch Vou já fazer uma pipoquinha pra mim Tô com fome, ó, velho Com fome doido aqui Cansado, velho Matei sete boss, bicho, hoje, velho Foi sete, velho Caraca, aí sim, hein Seis horas de live, mano Nem parece, né Parece que eu comecei agora Brincadeira, tô cansado Trabalhei hoje ainda Fiz seis horas de live Bom demais É live quase 24 Se pudesse fazer, era live 24 horas, hein Eu nunca fiz uma live 24 horas, velho Tem que fazer depois Depois que eu dormi igual esse cara aqui Dormi dez dias E chegamos, mano Tem que fazer live 24 Dia 24 tem que fazer live, né Caraca, é muito trampo, velho Não tenho mais idade pra fazer live 24 horas, não, velho Não aguento, não Eu acho que eu não Caraca, velho O cara não aguenta mais Passar 24 horas acordado Eu até aguento, mas eu fico morto, velho Tipo assim, muito cansado, velho Passar o outro dia Tô de dormindo De 12 horas de boa 13 horas Até 15 horas dá pra fazer, mas 24 horas O cara fica só um bagaço, velho O sem-vergonha para os Vikings O de Geek Ficar 24 horas sentado Se tu fosse pra matar 600 contra a espada, velho Caraca, aí sim Se tu fosse pra matar, né Trolls e tudo mais Se bem que eu posso fazer isso, né Aí beleza, né, mano Mas aí é putaria, né, mano Putaria, mano Vendemos aqui nossos itens Vou pegar ali os últimos itens Que eu erroneamente deixei Dormir, pegar os itens E chegar aqui no Soroboreano Pra poder a gente continuar No próximo vídeo aí O início da DLC De Outward De Soroboreanos O nome da DLC Deixa eu pegar aqui Não, vou dormir logo, né Dormir Legal, ó Vou consertar Vou dormir dois dias Pra descansar de verdade Dormir 24 horas Live 24 horas Dormir 24 horas Cara, o de que que é? Por que, cara? Pra não fazer live 24 horas, bicho Falar a verdade Eu tinha que fazer uma live 24 horas mesmo, velho Não faço live 24 horas Pra parar, pra comer Não existe isso não É 24 horas Comida aqui, ó Pá, pá, pá Yes, yes, tal Tá entendendo? Viaje, viaje Dormir mais 12 horas aqui Tem que ser 24 horas Vem 24 horas Na play Com três marmitas Na geladeira ali Só faz levantar Estica aqui a mão Pega a marmita Prau Quando for no banheiro Já leva a marmita Pra comer Pra voltar, entendeu? É GG Tem que ser desse naipe, velho Pega aqui meu camarão Outras coisitas mais Deixa eu ver Se eu posso fazer aqui Algum item Que preste Nem come, né? A pessoa 24 horas Sem comer Live Live 24 horas Jogando Sem comer E sem ir ao banheiro Mija Mija no canto que tá Ixi, ia ser top, viu Tinha que botar outra câmera, hein? Tinha que botar outra câmera Nas pernas Pra ver se pingava Terrível, né, mano? Falar uma porra dessa No final do vídeo Desculpa, negado Deixa eu ver aqui Ó, alistia do guerreiro Sabia que dava pra fazer Função climática Fazer aqui só pra Verniz espiritual Bom Função climática Fazer aqui pra aguentar, né? A porrada Beleza Cadê o Sorobore Sorobore Soroboreano Cadê ele? Cadê esse desgramado? Comprar isso aqui Deixa eu comprar umas cois aqui pra Abastecer Isso aqui nem precisa ser sete, mano Basta três Dá uma abastecidazinha aqui Legal Pra poder a gente Preparar a nossa viagem A gente vai viajar Eu acho que é 200 conto Pra você viajar pra Ramartan Hey there Hey there GG Oh, desgui Deixa eu ver Que mais Que eu tenho que comprar Aqui de bom Vender aqui um Lingote Lingote de ouro Que eu tenho aqui Vender isso aqui também, ó Não quero isso Voltante item Que tem aqui, véi Massa, hein? Massa Top Cadê? Eu espero que lá em Sorobore Tenha um canto pra me guardar minhas coisas, hein, véi Senão eu vou ficar puto Pegar isso aqui, né? De volta Que eu não vou viajar Sem meu aparato alquímico Jamais Cadê o Infeliz? Tá aqui Aqui não Aqui Comprar uns itens aqui Tá de boa Beleza Esse cara aqui Que vai me levar pra próxima Pra primeira DLC do game, né? Ramartan É... A região de Ramartan A DLC de Soroboreans Mas... Nos vemos no próximo vídeo É nóis O que é isso? E o que é isso? Tchau